Olá, o objetivo dessa nossa aula é estudarmos as forças eletromagnéticas. Nós vimos até agora como são caracterizados os campos magnéticos, como calcular o campo magnético, a intensidade de campo, a densidade de fluxo, como calcular o fluxo magnético através de uma certa área no espaço. Vimos também as definições de potencial magnético escalar e potencial magnético vetorial. Então as forças eletromagnéticas, juntando então forças elétricas e forças magnéticas, são as forças que surgem devido à interação de campos magnéticos com cargas, ou campos eletromagnéticos, para ser mais correto, com cargas no espaço. Se as cargas estão estáticas no espaço, nós sabemos que as cargas produzem um campo elétrico no seu entorno, Se as cargas estão em movimento, com relação ao referencial, as cargas produzem um campo magnético. Então surgem forças que têm uma determinada característica dependendo do tipo de campo ao qual essas cargas estão submetidas. Vamos começar com algo que vocês já conhecem, que é a força elétrica. Então uma carga Q, quando está imersa em um campo elétrico, que por sua vez é produzido por um outro conjunto de cargas, ela sofre uma força elétrica que é Q vezes a intensidade do campo elétrico. Então a força em newtons é igual ao valor da carga em Coulomb, vezes o campo elétrico em volt por metro, que é produzido por um outro arranjo de cargas no espaço. Então sabemos que se a carga for positiva, a força vai ser na direção do campo, se a carga for negativa, vai ser direção contrária ao campo. Então, algumas características dessa força elétrica, essa força atua sobre cargas tanto paradas quanto em movimento. Então se a carga estiver parada, ela vai sofrer uma força igual a que ela vai sofrer se ela estiver em movimento dentro do campo elétrico. Isso é bem importante. Se a carga for livre para se movimentar, o campo elétrico, ou a força elétrica, pode exercer trabalho sobre essa carga. Por quê? Porque o deslocamento será na direção da força e a força produz, então, realiza um trabalho. Se o movimento for num sentido, ou se a carga for colocada em movimento contrário ao campo, um agente externo realiza trabalho sobre a carga. Então, realizando o trabalho, a carga pode mudar a sua energia cinética. É possível acelerar ou desacelerar a carga, mudando assim a sua velocidade. De uma forma bem simplificada, na mecânica clássica, a expressão da energia cinética é mv² sobre 2. Então, mudando a velocidade, mudamos a energia cinética. Quando as velocidades são muito altas, próximas à velocidade da luz, essa equação muda um pouco, mas não é o objetivo aqui. Então, é interessante que se essa carga pudesse se movimentar, ela vai sofrer uma aceleração, mas a velocidade só vai mudar em magnitude. A velocidade não muda em termos de direção. De que forma nós podemos visualizar isso? Então, recapitulando o caso do campo dado, um campo elétrico em volt por metro, digamos que tenha aqui do lado esquerdo cargas positivas produzindo esse campo elétrico, ou cargas negativas do lado direito. Podemos ter, então, um arranjo de cargas capaz de produzir esse campo elétrico. Se nós colocarmos uma carga positiva nesse campo elétrico, vai surgir uma força que aponta em que direção? Se essa carga for positiva, a força aponta na direção do campo. Então, dado uma carga mais Q, a força que surge terá a direção do campo elétrico. Então, essa é a força elétrica que surge. Então, vou colocar aqui uma observação. Carga parada ou em movimento. Em qualquer uma dessas situações, a força vai ser essa mesma. Então, isso vocês já conhecem. Inclusive, vem lá da lei de Coulomb, a relação de forças entre cargas. E se isolarmos essa carga da outra, podemos dizer que elas, na verdade, interagem na forma de campo elétrico. Até porque no entorno dessa carga surge também um campo elétrico que aqui não foi desenhado. Então, essa é a força elétrica. É a força elétrica que faz, por exemplo, a corrente elétrica circular nos condutores. Faz as cargas se movimentarem nos condutores. De que forma nós podemos definir a força magnética? Como é essa força na natureza? Então, separando o estudo, a análise, nós temos condições, então, de determinar a força magnética que surge sobre uma carga na presença de um campo magnético somente se essa carga estiver em movimento. Então, se a carga, uma carga aqui, estiver em movimento com uma velocidade V na presença de uma densidade de fluxo magnético B, então, carga Coulomb, velocidade metros por segundo, B, medido em Tesla, vai surgir também uma força sobre a carga. Essa força, chamada força magnética, tem algumas características, por exemplo. Uma delas, essa força só atua se a carga estiver em movimento dentro do campo magnético. Se a carga estiver parada, ela não sofrerá nenhuma força. Se essa carga for livre para se movimentar, vejam que a força será perpendicular à velocidade, porque o resultado desse produto vetorial será um vetor perpendicular. Então, se a força que atua sobre a carga é perpendicular ao movimento, então, o campo magnético não exerce trabalho sobre a carga e também não pode mudar a sua energia cinética. Então, o campo magnético, ao contrário do campo elétrico, não realiza trabalho. Se a carga, então, for livre para se movimentar, como eu já havia comentado, o deslocamento dessa carga não será na direção da velocidade e isso vai resultar em uma aceleração centrípeta. Nós vamos ver, em breve, como ocorre essa força e por que o movimento tende a ser circular quando uma carga tem uma certa velocidade dentro de um campo magnético. Então, nesse caso, quem muda, ou como há uma aceleração, tem uma variação não na velocidade, no módulo da velocidade, mas sim tem uma variação na direção. Então, essa aceleração centrípeta tem essa característica. Se vocês lembram lá de Física 1, da mecânica, é a aceleração que aponta na direção do centro, em qualquer movimento circular. O que ocorre na prática é o seguinte. Como uma carga em movimento produz um campo magnético, esse campo magnético interage com outro campo magnético produzindo uma força. Então, a interpretação de uma maneira mais simplificada é essa. Podemos analisar simplesmente a carga com uma certa velocidade na presença de um campo externo, esse B aqui é externo, ou podemos analisar a interação entre dois campos magnéticos. que é o que ocorre na prática. Então, vamos ver alguns casos. Como é a força que surge sobre cargas em movimento na presença de campos magnéticos. Aqui, a indicação de X indica um campo magnético entrando na folha. E a indicação de bolinha indica um campo magnético saindo. Então, é como se fosse a parte de trás de uma flecha e aqui é a ponta da flecha. A interpretação que se dá para essa notação. Então, vamos assumir uma carga aqui, a mesma carga positiva, com uma certa velocidade V dentro desse campo magnético. Qual a direção da força? Se nós utilizarmos a regra da mão direita para calcular produto vetorial, primeiro vetor, dedo indicador, segundo vetor, dedo médio, resultado do produto vetorial, o dedo polegar, seguindo sempre nessa ordem, dado uma velocidade V e um campo magnético entrando na folha, a força que surge sobre essa carga, força magnética, será apontando para cima. Então, essa será a força sobre essa carga, com uma certa velocidade dentro desse campo magnético. se nós repetirmos a análise agora com o campo magnético saindo da folha, então, dada a mesma carga mais que com a velocidade V para a direita, agora V vetorial B aponta para baixo. nós podemos mudar a direção da força simplesmente mudando a direção do campo magnético aplicado nessa região onde a carga está se movimentando. Vejam que interessante, força perpendicular tanto à velocidade quanto ao campo magnético. Ah, mas se a velocidade não for na mesma direção, não for perpendicular ao campo? Basta calcular o produto vetorial. O produto vetorial dá essa interpretação. Esse produto vetorial que vê vetorial B na prática diz o seguinte, quanto maior o ângulo formado entre a velocidade e o campo magnético maior será a força. Se os dois estiverem na mesma direção teremos o que? Teremos um produto vetorial nulo que é o que eu vou mostrar agora. Então, mais uma vez, dada a carga positiva se movimentando em um campo magnético cuja densidade de fluxo aponta aqui para a direita se a carga estiver se movimentando com uma velocidade de V a força magnética nesse caso é zero. Não tem ortogonalidade, não tem nenhuma componente de V ortogonal a B. E a mesma coisa acontece se o movimento for contrário. se a carga que se movimenta na direção contrária ao campo magnético é a mesma coisa. Então, nos dois casos a força magnética é zero. Então, isso eu quero que vocês entendam que a força que atua sobre a carga é nula. quando temos campo magnético orientado na direção da velocidade. Então, talvez essa seja uma das características mais interessantes do campo eletromagnético. O comportamento totalmente diferente em determinadas situações. Mas, eu falo sempre prefiro a definição de campo eletromagnético porque eles são o campo eletromagnético e o campo magnético duas faces da mesma moeda. Não tem como separar uma coisa da outra. Isso vai ficar mais claro em breve. Vou voltar ao caso da carga se movimentando em um campo magnético nesse caso saindo da folha. Nesse caso teremos o que? Vamos considerar uma carga positiva com uma velocidade v. Então, o que nós sabemos até agora? Se essa carga se movimenta nessa direção se essa carga se movimenta nessa direção ela vai sofrer uma força. Eu vou fazer o seguinte vou trocar aqui nessa direção vou considerar um campo magnético entrando na folha para facilitar a nossa análise. Então, dado um campo magnético entrando na folha qual será a força que vai surgir sobre essa carga positiva em movimento? Essa força vai ser apontando para cima. Então, se essa carga for livre para se movimentar o que vai acontecer? Ela vai se deslocar em uma trajetória curva aqui. Então, essa força conforme a carga vai se movimentando por exemplo ela vai para um outro ponto a velocidade muda de direção porque a força está aplicada na direção perpendicular à velocidade. Então, o que vai acontecer? Essa força que vai surgindo conforme a carga se movimenta ela vai sempre apontar na direção do meu polegar. Então, pode ser que num instante de tempo dependendo da velocidade dessa carga num instante de tempo posterior essa carga esteja por exemplo aqui com a velocidade V agora apontando para cima. Nessa situação a força magnética que surge sobre a carga aponta para cá e assim vai essa carga então vai se movimentando dentro desse campo magnético e a força nesse caso será uma força centrípeta então quando uma carga é colocada na presença de um campo magnético com uma certa velocidade a tendência do movimento circular dessa carga então a velocidade vai mudando não o módulo da velocidade mas sim a direção e com isso então a força magnética que surge sobre a carga também muda de direção conforme ela se movimenta então se uma carga for colocada num certo campo magnético com uma certa velocidade há uma tendência ao movimento circular ah mas esse movimento circular vai se perpetuar ele vai ficar assim indefinidamente uma questão agora que não não quero entrar em detalhes mas toda a carga acelerada irradia ondas eletromagnéticas e a onda eletromagnética carrega consigo uma energia então uma carga colocada nessa situação aqui ela vai perdendo a sua energia ela vai reduzindo a sua energia ao longo da trajetória mas isso não vamos considerar agora esse fenômeno então se a carga não perder a sua energia a tendência é ela permanecer com esse movimento circular de forma indefinida então esse movimento circular está associado a um raio qual será o raio no qual essa carga vai viajar a força magnética nesse caso será igual a uma força que eu vou chamar de força centrípeta qual a relação ou qual a expressão da força centrípeta no movimento circular bom a força magnética que nós vimos que a velocidade é sempre perpendicular ao campo então a força magnética é o produto que módulo da velocidade módulo da densidade de fluxo magnético e a força centrípeta tem como módulo como valor a massa então aqui entra a questão da massa dessa carga módulo da velocidade ao quadrado dividido pelo raio então essa expressão da força centrípeta esse v ao quadrado sobre r na verdade é a aceleração centrípeta se vocês lembram lá do movimento circular massa vezes aceleração é força então aqui tem a massa v ao quadrado sobre r que é a aceleração centrípeta quanto maior a velocidade maior a aceleração quanto menor o raio maior a aceleração então agora basta simplificar temos aqui a velocidade cancela com esse termo quadrático então fica q vezes eu vou chamar só de b b é o módulo da densidade do fluxo magnético isso é igual a m v sobre r então o raio que essa partícula de massa m carregada com uma carga que vai percorrer no espaço é o seguinte massa velocidade sobre a carga vezes a densidade do fluxo magnético então uma expressão bem simples algo que podemos tirar daqui quanto maior a massa maior o raio claro faz todo sentido quanto maior a massa mais difícil é curvar a trajetória dessa carga quanto maior a velocidade também claro maior o raio quanto maior a carga como a força será maior o raio vai ser menor e aqui o b também o b está associado com a força que essa carga vai sofrer então quanto maior o campo magnético nessa região menor será o raio algumas grandezas que nós podemos ter controle por exemplo velocidade da partícula nós podemos ter controle sobre essa grandeza campo magnético nós também podemos ter controle muitas vezes não sabemos qual a relação entre a massa e a carga então a relação massa e carga do elétron na verdade é uma relação conhecida há muito tempo antes mesmo de se conhecer o elétron sabia que ele tinha uma determinada relação de massa por carga aí depois claro com outros experimentos se conseguiu então chegar ao valor exato da massa do elétron e também da sua carga só então para dar um exemplo de como é a força magnética atuando sobre uma carga em movimento livre para se movimentar aí a possibilidade dessa trajetória circular na verdade vai ser uma trajetória circular em espiral porque essa carga vai irradiar para o espaço então se nós juntarmos essas duas coisas se nós juntarmos a força elétrica e a força magnética surge a chamada força de Lorentz essa força de Lorentz é então a soma das duas forças vejam que a carga multiplica o campo elétrico e a carga multiplica a velocidade do tritorial em densidade de fluxo magnético e essa expressão da força de Lorentz que é a força eletromagnética em conjunto com as equações de Maxwell que são quatro representam então caracterizam como os campos eletromagnéticos se comportam e como as forças eletromagnéticas interagem na natureza então essa talvez seja uma das expressões mais importantes junto com a força gravitacional e as forças nucleares fortes e fracas formam um conjunto de quatro forças fundamentais da natureza a força eletromagnética é uma delas nós estamos tão acostumados e nós dependemos tanto dessa força que nós nem nos damos conta do quanto ela é importante já trago alguns exemplos de onde isso se aplica mas por exemplo a mesma carga que nós estamos estudando a carga uma carga aqui positiva com uma certa velocidade na presença de um campo magnético entrando na folha e elétrico apontando de cima para baixo ela sofre as duas forças a força elétrica que nesse caso aponta na direção do campo então a força elétrica aponta para baixo e dado o produto vetorial V vetorial B a força magnética aponta para cima então nós podemos digamos assim brincar de movimentar essa carga em qualquer direção desde que nós tenhamos controle sobre o campo elétrico e magnético externos aplicados sobre essa carga em que situações nós temos essa força eletromagnética são várias as aplicações as aplicações surgem na natureza mais elementar por exemplo ligações iônicas e covalentes entre átomos diferentes ou mesmo de mesmos elementos para formar moléculas o gás hidrogênio H2 a água H2O o cloreto de sódio sal de cozinha NaCl são ligações que ocorrem por mais que a química explique de uma maneira mais simplificada ou tentando tornar mais aceitável e mais prático o estudo mas em termos elementares é a física que está funcionando nessas situações a corrente elétrica em condutores as cargas se movimentam dentro de condutores porque os condutores são constituídos de metais e metais geralmente tem elétrons livres para se movimentar então corrente elétrica é resultado da força elétrica os motores elétricos eles funcionam a partir dessas forças nós também vamos ver como isso acontece o efeito Hall que nós vamos ver em breve como funcionam os sensores de efeito Hall como são os espectrômetros de massa como eles funcionam a partir das forças eletromagnéticas aplicadas em partículas carregadas os tubos de raios catódicos que são aquelas TVs e monitores antigos funcionam com base nesse princípio os aceleradores de partículas que nada mais são do que tubos de raios catódicos só que em dimensões maiores tanto os lineares quanto os circulares os ciclotrons e os sincrotrons são um pouco diferentes esses dois um tem formato de espiral outro tem formato circular são todos dispositivos ou são todas situações onde a força eletromagnética surge como força principal então são várias as situações onde isso acontece eu quero que vocês tenham bem claro que nós estamos imersos num mundo de força eletromagnética todos os nossos átomos moléculas estão interconectados justamente por essas forças que surgem lá em escala atômica então a seguir eu quero mostrar no próximo vídeo o funcionamento de um espectrômetro de massa e como podemos juntar tudo isso que nós vimos até agora sobre forças em uma única aplicação que nós vimos a próxima Obrigado.